Você precisa de mais alguma coisa? Que eu tenho que ir. E se a gente estudasse pra amanhã? A gente tem uma olimpíada pra ganhar, né? Você tá querendo estudar? Não tô acreditando. É, a gente tem que ganhar essa parada, não é? E assim, a gente poderia estudar até bem de noite, porque eu tô enferrujado, né? Tá bom. E isso? Dá um gruminho da sorte que minha mãe me deu. Quero que fique com você. Tô me atrapalhando alguma coisa só pra saber, assim. Não, não. Pai, ainda tô chateado contigo, hein, cumpadre. Não esqueci a parada lá da Marisette, não, tá entendendo? Mas, cara, fiquei preocupado contigo. Você tá bem, Nenê? Como é que você tá bonitinho? Tá tudo bem? A moranguinha tá cuidando bem de você. É, deve tá cuidando. Mas fala pra mim, moranguinha. Rolou? Já rolou? Ainda tá rolando? Não tá rolando? Como é que tá essa situação, hein? Não atrapalhou nada, não. Sai, sai, sai. A gente ia estudar com as Olimpíadas, mas quem precisa estudar? É, a gente precisa estudar. Eu vou fazer um TV Orelha edição especial denunciando aquele terrorista da moto. Quem? O Vitor, moleque. O Vitor. Ele viu o TV Orelha que eu fiz falando sobre ele e quis me matar, você não viu, não? Ah, sai dessa, moleque. O moleque já tem até álibi, velho. Ele não tava com a gatinha de Brasília na hora? É. Calma aí, deixa eu entender. Quer dizer que a gente não vai mais estudar. Calma aí, buchinha. Estudar o quê? Estudar o quê? Me diz, se não foi o Vitor, foi quem? Seu duas caras. Eu vou embora, devolve o meu guinominho. O quê, o quê, o quê, o quê? Quem precisa disso? Isso aqui é surucubaca aqui, deve estar até azar. O que eu faço com o seu guinominho lá, ó? Ai, meu guinominho é bijouro. Você é muito estúpido mesmo, Orelha. Que guinominho é bijouro? Esse guinominho não sei cadê, mas tem umas revistas bem interessantes aqui, viu? Mas revista, deixa eu ver também. Ô, 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 proibido o paramelóris. Não mexe aí, não, hein? Sumiu. Eu te odeio, seu troll ridículo. Calma aí, calma aí. Bruxinha, 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 calma aí. Não vai embora, não. Não vai para que a vassoura emprestada. Vai, vai, vai. Com isso, Orelha. Você não viu que a Morgana saiu bolada contigo, não, mané? Com isso, mané. Morgana. O que você quer, Orelha? Ué, eu ia chegar junto com você. Você não disse que a gente era uma dupla, não é? Mas eu estava errada. Ô, moranguinha. Não, Orelha, chega. Tá? Eu estou cansada de ser tratada de uma maneira quando você está na frente dos seus amigos e de outra quando a gente está sozinha. Bom, mas depois que... Não tem mais, Orelha. Hoje é o último dia de Olimpíadas. Depois disso, a gente não precisa mais conviver. Agora, com licença, que eu vou entrar sozinha porque é assim que eu me sinto. E, ó, isso não é mais nenhuma pergunta, não, tá? Porque eu estou cansada de tomar torta na cara. Chega. Eu vou repetir a pergunta, equipe de Brasília. Qual é o nome do jipe robô enviado pela NASA ao Planeta Marte em agosto de 2012? É, espírito. Errado. Equipe do Rio de Janeiro? Curiose. Correto. Com o momento, o momento, o momento. Eu não entendi. Eu não entendi. Vai, quieto, Álvaro Gabriel. Vai, deixado e gosta. Correto, ponto para o Rio de Janeiro. A gente acertou todas até agora. É, falta uma, né, afinal. Será que a gente consegue? A gente é uma docomenda. Hoje, nós somos. A gente publicou a obra A Origem das Espécies. 1858? Errado. 1859. Absolutamente certo. E o campeão da Olimpíada Cultural, o primeiro quadrante do ano de 2013, é a unidade do Rio de Janeiro. Você conseguiu. A gente conseguiu. Será? Eu acho que a gente conseguiu. Porque eu trouxe... meu amuleto da sorte. Não me enriquei, David. Ah, Aretha. Não. Pode isso, meu diretor? Por hoje pode. Eles merecem. Ah, que cabalho da folha. Eu sou o cara de folha. Pega a linha do orelha, apanhando a maranquinha. Vai, cara de posicionar para a mulher. Vamos lá. Eu soube que aí tinha alguma coisa. Vai, que moleque, moleque. Vai, que 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 moleque. Não, 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 não. Guerra de torta não força. Não força. Obrigado.